. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. É lógico. 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 A água mineral, olha a água Olha a água mineral, olha a água Olha a água mineral, 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 olha a água O que é batata? O que é batata? O que é batata? Batata é a bruna e o que é dois. Só quer o queixo rápido tradicional? Não sei. Batata é a bruna e o que é dois. Batata é a bruna e o que é dois. O que é batata? Tá bem caralho ali, viu? O que é? Estação. O que é batata? 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 Evite acidentes. Não entrem em um saque do trem após o sinal de fechamento das portas.